Matilda, o Cerelepinha, bom dia meu amor, já acordou bem, ai, já acordou bem, a mão da mamãe tá do dói, tá sarando já, ó, tá ótima, e você, tá ótima, tá tudo bem com você, ei, 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 deixa a mamãe ver o zoinho desse, deixa a mamãe ver o zoinho pilata, hein, Matilda, nem escuta, nem escuta a mamãe, hein, já viu o gatão, né, viu o gatão, filho, olha o Caio, cadê o Caio, cadê o Caio, cadê o Caio, bom dia Caio, olha o Caio, minha, bom dia, tudo bem, ai, querida, cuidado com ela, filho, de bonzinho, mas sim, tá com tudo bem, tá bom, não, estamos acordando sete horas da manhã, gente, só a Matilda que tá nesse pique, bom dia meu bem, bom dia. sim, é bem, sim.